Olha só pessoal, que oportunidade deu eu trazendo pra vocês aqui, shortinho a partir de R$ 30,00, calças a partir de R$ 35,00, então a oportunidade de vocês ganharem dinheiro tá aqui. Nossa marca pessoal, Lala, jeans wear, bermudas, calça jeans, o telefone pessoal, opa, o zap aqui é qualquer um, o zap é o outro né? É o 79, é. Pessoal olha só, o zap é esse, 8 e 1 Pernambuco, 9 na frente, 96, 16, 40 e 79, olha só que maravilha, vem aqui comigo, shorts aqui pessoal de R$ 30,00, opa esse short tá com like né? É, com like. Pessoal show de bola aqui, me diga o tamanho dele, vai até quanto? Do 36 ao 46. 36 ao 46, excelente, show de bola. Esse daqui pessoal, o brim, tá de R$ 30,00 também, várias cores diferenciadas, o tamanho pai é o mesmo né? Do 36 ao 46. 36 ao 46, muito bom, olha só. Obrigado mesmo. Pessoal, calças aqui de R$ 35,00, tem um azul. Do 36 ao 46, três cores é o zero. Do 36 ao 46, três cores diferenciadas, excelente, olha só pessoal, olha só. Todas com like né pai? Todas com like. Pessoal, calças aqui excelente, um precinho ótimo. Essa aí é de brim. Esse brim aqui pessoal, R$ 40,00 de um precinho ótimo. Do 36 ao 46. Do 36 ao 46, agora aqui já são diversas cores, aqui a gente tem os quatro cores diferenciadas, como vocês estão vendo, muito legal, eu tenho uma vermelha dessa, que é muito bonita, e uma dessa também. A caça tradicional. A tradicional aqui pessoal, R$ 30,00. Chega do 36 ao 46, duas cores. 36 ao 46, duas cores pessoal. Essa aí foi a tua aqui pai, de 30 também. Pessoal, você é de criança, do 28 ao 36. Do 28 ao 36, a numeração de 30 reais no valor. De 20, de jeans. Temos no jeans e também temos no brim aqui, um precinho ótimo demais. Pronto, essa aí tem mais novidade não pai? Agora tenho. Pessoal, a quantidade nossa aqui está enorme, então é só você ligar para a gente. Por ali tem a bermuda GG e a calça GG. Calma, informação. Se o cliente precisar da calça GG, o senhor desenrola? Desenrola, tem. De todas as cores? Duas cores, preto e azul. Preto e azul. Pronto, excelente. A partir de quantas peças? Pedindo para entrega para as cruzões. 10 peças. Pessoal, a partir de 10 peças a gente está entregando nos quatro cantos do meu Brasil. Excursões, transportadoras. O senhor está fazendo de correr hoje? Ainda não. Ainda não, né? Então só excursões e transportadoras. Então é isso. Pessoal, o nosso contato aqui, ó. Lala, jeans wear. Bermudas, calça jeans. O telefone, pessoal, do zap é o último aqui, hein? 81 Pernambuco, 9 da frente, 96, 16, 40 e 79. Mola, 160, Cusco, Setor Branco, Rua É. O box aqui é o 130, tá bom? Então aproveita a oportunidade e liga para a gente. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estivem através desse contato para ringar o canal